Tô com saudade de deixar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade No meu colinho, quero uma sentada Então sentada, então sentada No meu colinho, quero uma sentada Então sentada, então sentada Eu sei que só tô com saudade Quem tá no toque é ele Tô com saudade de deixar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também, tá? Quando isso de longe se olha Faz um não me importo dizer Desejo que eu tô de você No meu colinho, quero uma sentada Então sentada, então sentada No meu colinho, quero uma sentada